Vejam só pessoal, onça-pintada mata cachorro na zona rural de Porto Velho. Vejam só, que cena impressionante. Acompanhe as imagens a seguir. É isso aí, infelizmente aconteceu isso aí. Ficamos tristes, mas é a natureza, né pessoal? É difícil, é um predador. Achou a presa e não deu mole, infelizmente. Fico por aqui, acompanhe as imagens. Um abraço pessoal, espero que gostem. Deixe seu like, aquela curtida, segue a gente aí. E clica no sininho, um abraço, valeu! Aqui é o Ricardo Balesteiros. Vamos! Vamos! Aplausos Obrigado por assistir.